Olá, sou a Asdroma Bandeira, saxofonista. Bem-vindos ao Dicas para Saxofonistas. Hoje eu estou aqui para fazer o último vídeo da série de materiais de consulta e livros para saxofonistas. Antes de tudo, eu quero dizer que nós somos músicos antes de ser saxofonista, então precisamos saber de coisas básicas como, por exemplo, fundamentos da composição musical. Esse livro, que foi escrito por Arnold Schoenberg, um grande compositor do começo do século XX, foi um livro que marcou uma época porque ele foi um dos últimos compositores que levou o tonalismo ao extremo, sendo ele, depois de muitos anos, o criador, depois de muitos anos tendo feito música tonal, ele foi o criador do que a gente chama de música dodecafônica, do que ele chamou de música dodecafônica, ou seja, com a hierarquia dos 12 tons da escala ocidental. Ou seja, esse livro vai fazer o resumo, esse livro faz o resumo da música tonal ocidental, começando desde o motivo, frase, caráter, melodias, temas, e passando pelas grandes formas, pequenas formas e todos os fundamentos da composição ligados a essas formas e tópicos que eu citei. Então fica a dica, fundamentos da composição musical, Arnold Schoenberg, livro para músicos. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe, e até breve aqui no Dicas para Saxofonistas. Deixe seu like, deixo seu like, deixe seu like, deixe seu like, deixe seu like. E哈哈 가까ção, compartilhe seu like. Obrigado.